Estamos aqui com mais um vídeo, desta vez para o G a 60fps do Xiaomi Redmi 7. Aí está as configurações na tela para você, está no FPS extremo, gráfico suave e bora para a partida. Só lembrando vocês galerinha que o vídeo vai ser rápido, não vai ser uma gameplay de qualidade, mas espero que goste do teste aí, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se é novo se inscrever no canal e bom vídeo para você. Seis! E aí 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 Vamos lá. E esse foi o teste, galerinha, do PUBG a 60fps no Xiaomi Redmi 7. O que eu achei? Eu achei, galera, que rodou liso, dá pra jogar sem problema, beleza? E esse foi o vídeo, galera. Espero que gostem, deixe seu like, se inscreva no canal. E aguardem aí, galera, o teste do PUBG coreano nele, beleza? Vou deixar um pedacinho pra vocês e fui, falou, até o próximo vídeo, galera. Tchau.